Ontem à noite foi a vez dos candidatos à Prefeitura de Viamão participarem da série de debates promovidos pela TVE com os maiores colégios eleitorais da região metropolitana. Candidatos e assessores chegaram com bastante antecedência à sede da TVE. A maioria aproveitou o tempo para traçar as últimas estratégias e conferir números e informações com a assessoria. As equipes de trabalho assistiram o debate no saguão da emissora. Os dois principais assessores acompanharam o programa próximos ao estúdio de gravação e puderam trocar informações com os candidatos no intervalo. Andréa Gutierrez, da coligação Viamão para Todos, do PTB e IPR, não pôde comparecer por motivo de saúde. Cinco candidatos participaram do programa. Jorge Schieden, da Rede. André Pacheco, pela coligação para Viamão seguir avançando, do A Mudança Tem Que Continuar, que reúne 12 partidos, entre eles o PMDB e o PSDB, Dedo Machado, do PDT, RIDE, da coligação Frente Popular Solidária, que reúne PT e SD, e Homer Gex, da coligação Chega dos Mesmos, do PSOL e PCdoB. O debate foi dividido em quatro blocos, onde os eleitores puderam conhecer o perfil dos concorrentes e suas propostas para cinco temas de interesse público que foram sorteados na hora. Os candidatos também puderam fazer perguntas para seus oponentes. O quarto e último bloco foi reservado para as considerações finais. O debate é importante, inclusive, para as pessoas saibam quem são os candidatos. A gente não consegue chegar na cidade toda. Eu acho importante que as pessoas vejam as propostas na sua íntegra. O debate não propicia tempo para que se coloquem todas as posições de cada candidato. E o nosso partido tem um programa de governo e eu tenho uma história. Essa minha história está em livro, eu sou uma pessoa conhecida na cidade. É importante, no momento que a gente pode, democrático, dizer o que nós pensamos, o que nós entendemos e o que nós queremos para a cidade de Viamão. É uma cidade com toda a potencialidade de crescimento e de desenvolvimento. E nós estamos trabalhando muito nesse processo durante três anos e nove meses. É uma cidade que tem a vocação do agronegócio, do turismo, turismo rural. E nós estamos fazendo as bases para essa mudança avançar. Esse debate é muito importante. Pela dificuldade e a complexidade que a cidade vê à mão, não há como chegar em todos os cantos nesse curto espaço de tempo a qual nós estamos ao longo desses 40 dias em campanha permanente, caminhando rua por rua, conversando com as pessoas com muita sinceridade, pedindo oportunidade de governar. Hoje, com a nova legislação, quem tem pouco recurso dificilmente consegue chegar em toda a cidade. Então, acredito que até o momento, muitas pessoas não sabiam nem que eu era candidato ainda. Então, as pessoas que nos conhecem, que conhecem a nossa trajetória, vereador do Azez, prefeito do Azez, fizemos muito pela cidade. Nós, mais variadas áreas, desenvolvemos Viamão. Recuperamos a prefeitura, recuperamos a cidade. Todos os governados, nós governaram, nós não vamos mudar Viamão se nós não mudar em quem nós votamos. Precisamos disso, ajude o Romero a ser prefeito, eu não vou decepcionar, me preparei para isso. Agora, nós não vamos mudar uma cidade se nós deixarmos que os partidos políticos tomem a prefeitura como tomaram. Não há mais espaço para o povo Viamão. Por isso é que nós não temos obras. A série de debates na TVE prossegue hoje com os candidatos à prefeitura de São Leopoldo. Na quinta-feira, será a vez de gravataí. Os debates iniciam sempre às 9 horas da noite e também podem ser acompanhados pelo site ou pelo Facebook da TVE.